O oitavo pario do programa, 1.500 metros, grama macia, tudo pronto para a largada, todas alinhadas, vamos ao larga, foi dada a partida para o oitavo pario do programa, prova especial, Oscar Pacheco Borges. Ladina pelo centro tem vantagem, avança por dentro, Couto Riviera, 1 na manta, toma ponta, Couto Riviera, para a gana, forte em segundo, regrace em terceiro. Ladina se atrasou pela quarta, cruz se mais aperta, que doze horas da cabeça em quinta, dois corpos em último quarto, por dentro, a mana, cruzaram os 1.200 metros na ponta, Couto Riviera, mantém cabeça e pescoço, meio, curva, gana, forte em segundo, Ladina, atacado pela Cris, lá para fora, Ladina em terceiro, Gris, em quarto, regrace, por dentro, em quinto, três e quatro, em último quarto, a mana, elas vão pela grande curva da prova especial, Oscar Pacheco Borges, 2019, choque clube brasileiro, e para o outro da gávea, Couto Riviera, gana, forte, vão brigando pela primeira colocação, cabeça por cabeça, agora novamente, caça a vantagem, por dentro, para Couto Riviera, sete cento, espelho, gana, forte em segundo, na Cris, em terceiro, Ladina em quarto, regressa os pés, em quinta, a mana, um corpenteiro, corre em sexto, ao contornar, é a curva de chegada, gana, forte, avança para fora, e também pela linha 2, a Ladina, Gouto Riviera, descansa a vantagem, contorna a curva de chegada, e entra pela Redenal, gana, forte, toma a ponta, aqui por fora, saca a cabeça, Gouto Riviera, voltou por dentro, retomou a ponta, Gouto Riviera, por junto, a cerca interna, murchou as orelhinhas, e vai livrando a cabeça, avança, Ladina, por fora, Ladina, avança para fora, se defende, por junto, a cerca interna, sempre com as orelhas, murchas, ponteando, a Gouto Riviera, meio curva, avança para fora, gana, forte, vai tentar, retomar a segunda, sobre Ladina, na ponta, Gouto Riviera, mantém a cabeça, a pescoça, meio curva, um corpenteiro, Ladina, corre em segunda, avança na mana, aberta, avança na Cris, e avança, Regressa, regressa, tomou a segunda, avança para fora, na ponta, Gouto Riviera, regressa em segundo, Ladina, e Cris, pergando pela terceira, cruza na faixa, final, vitória do Gouto Riviera, regress, Brice, Ladina, mana, gana forte, vamos aguardar o placar.